Sousa dos Teclados e Luana Diniz Sousa dos Teclados e Luana Diniz Sousa dos Teclados e Luana Diniz Pop, 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 popstar Dessa nova dança você vai gostar Pop, 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 popstar Se você não sabe eu vou te ensinar Vem aqui comigo, vamos chamegar Nesse bate-cocha eu vou te insinuar Pop, 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 popstar Eu quero ver você dançar É pra rebolar, pra chamegar, se requebrar Eu quero ver você dançar É pra rebolar, pra chamegar, se requebrar E só te ar com a popstar Descendo, subindo e se requebrando Eu quero ver você dançar É pra rebolar, pra chamegar, se requebrar Eu quero ver você dançar É pra rebolar, pra chamegar, se requebrar E só te ar com a popstar Sousa dos Teclados e Luana Diniz Foi por amor que voltei Abre essa porta pra mim Eu sei que te ar com a popstar, se requebrar E só te ar com a popstar Eu sei que te magoei Me dê uma chance, enfim Esqueça tudo Diga que sim Longe de você eu quebrei a cara Lá fora eu não encontrei amor Hoje estou aqui pra te pedir perdão Se me aceitar vou aprender te dar valor Se me aceitar vou aprender te dar valor Foi por amor que voltei Abre essa porta pra mim Eu sei que te ar com a popstar, se requebrar, se requebrar, se requebrar Eu sei que te magoei Me dê uma chance, enfim Me dê uma chance, enfim Esqueça tudo Diga que sim Longe de você eu quebrei a cara Lá fora eu não encontrei amor Hoje estou aqui pra te pedir perdão Se me aceitar vou aprender te dar valor Se me aceitar vou aprender te dar valor Se me aceitar vou aprender te dar valor Souza dos teclados e Luana Diniz É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do corpo É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher Forró é que mexe pra frente e pra trás Forró é que dança com bolsa e rapaz Forró é o ritmo do meu coração Forró é que mexe a gente de tensão É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher Forró não é reggae, forró é baião Forró não é rock, forró é canção Forró é o ritmo que entra e que sai Forró é que mexe comigo, papai É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço forró com essa mulher Souza dos Teclados e Luana Diniz Boa, eu, boa, eu, boa, eu Não tem fim de rapariga que canta, mas eu tenho eu muito bom Boa, eu, boa, eu, boa, eu Não tem fim de rapariga que canta, mas eu tenho eu muito bom Sou um rapariga que canta, mas eu tenho eu muito bom Boa, eu, boa, eu, bom Boa, eu, boa, eu, boa, eu, um tipo de rapariga que canta, mas o seu é muito bom. Boa, eu, boa, eu, boa, eu, um tipo de rapariga que canta, mas o seu é muito bom. Boa, eu, boa, eu, boa, eu, um tipo de rapariga que canta, mas o seu é muito bom. Sou o rei do paredão, tu for considerado, a mulher é da bonita e eu sou da companhia. Aqui tá ficando bom, todo é novo e amiguel, eu sou ando de caramba rodeado de mulher. Sou o rei do paredão, não for considerado, a mulher é da bonita e eu sou da companhia. Aqui tá ficando bom, todo é novo e amiguel, eu sou ando de caramba rodeado de mulher. Bó, eu, bó, eu, bó, eu, sem fim de rapariga que canta mais do que eu, muito bom Bó, eu, bó, eu, bó, eu, sem fim de rapariga que canta mais do que eu, muito bom Ô, mulher, tu deixou botar no seu perninho? O quê, homem? Eu vou pensar, hein? Souza, os teclados e Luana Diniz Minha namorada tem um coelho bem branquinho, leva no pé de shopping, bem bonito, cheirosinho Tô doido pra botar no coelhinho dela, tô doido pra botar no coelhinho dela Ô, mulher, deixa eu botar no seu coelhinho, um brinco na orelha, pince no focinho Vai ficar bem bonitinho, vai ficar bem bonitinho Ô, mulher, deixa eu botar no seu coelhinho, um brinco na orelha, pince no focinho Vai ficar bem bonitinho, vai ficar bem bonitinho Não, 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 você vai machucar O meu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 você vai machucar O meu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 eu boto devagar O seu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 não vou lhe machucar O seu coelhinho lindo na hora de botar Juro, juro, juro que não vai machucar O meu coelhinho lindo na hora de botar Se for devagarinho eu posso até pensar Juro, juro, juro que não vai machucar O meu coelhinho lindo na hora de botar Se for devagarinho eu posso até pensar Não, 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 eu não vou lhe machucar O seu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 eu não vou lhe machucar No seu polinho lindo na hora de botar Minha namorada tem um coelho bem branquinho Levar no pé de chope bem bonito e chorezinho Tô doido pra botar no coelhinho dela Tô doido pra botar no coelhinho dela Ô mulher, deixa eu botar no seu coelhinho Um brinco na orelha e um pince no focinho Vai ficar bem bonitinho, vai ficar bem bonitinho Ô mulher, deixa eu botar no seu coelhinho Um brinco na orelha e um pince no focinho Vai ficar bem bonitinho, vai ficar bem bonitinho Não, 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 você vai machucar O meu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 você vai machucar O meu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 eu não vou lhe machucar O seu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 eu não vou lhe machucar O seu coelhinho lindo na hora de botar Jura, jura, jura que não vai machucar O meu coelhinho lindo na hora de botar Se for devagarinho eu posso até deixar Jura, jura, jura que não vai machucar O meu coelhinho lindo na hora de botar Se for devagarinho eu posso até deixar Não, 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 eu boto devagar O seu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 eu vou te machucar O seu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 eu não vou me machucar O seu coelhinho lindo na hora de botar Não, 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 eu boto devagar Um chapulhinho lindo na hora de botar Olha, estou contente de te ver de novo Nossa, como você mudou Ares de madame de pessoas sérias, sei lá Que eu não sei bem como explicar Você se lembra das duas amigas gostos iguais Mil loucuras, a vida era demais As amigas que tenho não se comparam a você Acho que nunca vou poder te esquecer Como você vê, eu continuo a mesma Procurando meus ideais Eu hoje penso assim, amanhã posso mudar Sei lá A salva-se faz recortar Você se lembra das duas amigas gostos iguais Mil loucuras, a vida era demais As amigas que tenho não se comparam a você Acho que nunca vou poder te esquecer Souza dos teclados e Luana Tiniz Olha, estou contente de te ver de novo Nossa, como você mudou Ares de madame de pessoas sérias, sei lá Eu não sei bem como explicar Eu não sei bem como explicar Você se lembra das duas amigas gostos iguais Mil loucuras, a vida era demais As amigas que tenho não se comparam a você Acho que nunca vou poder te esquecer Você se lembra das duas amigas gostos iguais Mil loucuras, a vida era demais As amigas que tenho não se comparam a você Acho que nunca vou poder te esquecer Acho que nunca vou poder te esquecer Souza dos teclados e Luana Tiniz Você fala por aí que não me ama Você juro que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solida na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado Sou sintoma de paixão Com a resolvida de amor mal acabado Você deita, mas tem sono e se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esquecer não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca agenda Nem esquecer não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você deita, mas tem sono e se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esquecer não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca Não se rabisca agenda Quem esquecer não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Souza, os teclados e Luana Diniz Vai, 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 vai Que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Vai, vai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Eu gosto de sair Com minha namorada De preferência cedo E só voltar de madrugada E quando eu chego em casa E vejo ela cansada Deitada no sofá Pra tirar uma cortilada Enquanto ela descansa Eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede Me fazendo carinho Tô tão acostumado Que não vivo sem ela Tá deitada perto de mim Pra dar um cheiro bichinho Ela vai, vai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Vai, vai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Vai, 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 que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Vai, vai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Eu gosto de sair Com minha namorada De preferência cedo E só voltar de madrugada E quando eu chego em casa E vejo ela cansada Deitada no sofá Pra tirar uma coxilada Enquanto ela descansa Eu curto do bichinho Do jeito que ela pede Me fazendo carinho Tô tão acostumado E não vivo sem ela Tá deitada perto de mim Pra deixar o bichinho Ela vai, vai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Vai, vai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Vai, vai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Vai, vai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se deda e pega E paralisa teu bichinho Souza dos Teclados Souza dos Teclados Souza dos Teclados Quem sabe assim eu vejo ela de novo Aqui pra completar o nosso lar Não vou ficar Nenhum minuto nessa casa sem ter ela Eu vou deixar a porta aberta e a janela Aqui pra ver meu amor chegar Volte amor, volte amor, volte amor Eu te amo Volte amor, volte amor, volte amor Eu te amo Amigo me escute por favor Eu não sei porque ela me deixou Eu só sei que eu vou morrer sem ela Amigo, não suporto tanta dor Me ajude, me socorra que eu estou Completamente apaixonado estou na dela Amigo, minha vida está um caos Estou sem rumo, estou perdido Isso eu sei Essa bandida arrebentou meu coração Estou no chão, perdi o amor E tanto amei Eu vou gritar Eu vou gritar Nós quatro ventos O meu grito de socorro Quem sabe assim eu vejo ela de novo Aqui pra completar o nosso lar Não vou gritar Não vou gritar Nenhum minuto nessa casa sem ter ela Eu vou deixar a porta aberta e a janela Só pra ver o meu amor chegar Volte amor, volte amor Volte amor, eu te amo Volte amor Volte amor, volte amor Eu te amo Volte amor, volte amor Volte amor, eu te amo Volte amor, volte amor Volte amor, eu te amo Souza dos Teclados e Luana Diniz Não posso esquecer aquele amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei, lá eu fui feliz Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance é bom demais E eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Me lembro aquela transa que rolou Aos sons de um lindo country rock'n'roll E nas viagens do meu pensamento Eu vivo os bons momentos Eu vivo os bons momentos Loucuras de amor Mississipi Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem O amor vai me levar Sei que não morrem Sei que não morrem Sei que vou voltar Pra rever o meu amor Pra rever o meu amor Mississipi Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Pra rever o meu amor Mississipi Eu logo vou O amor vai me levar Eu logo vou Souza dos teclados E Luana Diniz Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não quer parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ó gente por favor pra ela vai contar Que meu coração se partiu Chuva Chuva traga o meu vizinho Pois preciso de carinho Pois preciso de carinho Diz aí lá pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixar relembrar Tomara que eu não fica a esperar em vão Por ele que me fez chorar Por ele que me fez chorar Deixa triste assim Oh chuva traga o meu amor Chuva chuva traga o meu amor Oh, chuva traga o meu amor Chuva, chuva traga o meu amor Souza dos Teclavos e Luana Diniz Diga que você não vai impor E que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora E que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo Diga aquilo que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca Me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu jogo Diga que em mim você é a porta E põe sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo Diga, esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Diga que é de mim que você gosta E faço parte do seu jogo Diga que em mim você é a porta E põe sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo Diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta Desespera e quer morrer Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama Me ama, me engana Que eu gosto Me peça mais um beijo E mata meu desejo Que eu gosto Souza, os teclados E Luana Diniz Ela descobriu na internet Um jeito maluco de amar Se julga ser uma mulher evoluída Diz que na sua vida Sem internet não dá Se julga ser uma mulher evoluída Diz que na sua vida Sem internet não dá Se vai sair que a precisão lhe obrigou Vai de frente o computador Pedir licença pra sair Essa daí é uma pobre coitada Já é uma viciada no tal do computador Essa daí é uma pobre coitada Já é uma viciada no tal do computador Essa daí é uma viciada no tal do computador Ela descobriu na internet Se julga ser uma viciada no tal do computador Se julga ser uma mulher evoluída Pedir licença pra sair Essa daí é uma pobre coitada É uma viciada no tal do computador Essa daí é uma pobre coitada Já é uma viciada no tal do computador Música Música Souza dos Taguados Música Tudo que eu fiz por você Talvez um dia Talvez um dia Você consiga me entender Que tudo que eu fiz por você Sem você não sei viver Se hoje eu choro Choro é que tenho razão Você invadiu minha mente Que feriu meu coração Talvez um dia Você consiga me entender Que tudo que eu amo é você Sem você não sei viver Música Tudo que eu fiz por você Nada valeu Música Você partiu pra bem longe Nem me disse adeus Música Música E feriu meu coração Talvez um dia Você consiga me conhece Você consiga me entender Que tudo que eu amo é você Sem você não sei viver Se hoje eu choro Se hoje eu choro Choro é que tenho razão Você invadiu minha mente Que feriu meu coração 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 Amém Amém Amém